Boa tarde, Amaral. Iniciando a entrevista coletiva de apresentação na tarde desta sexta-feira. Primeiramente, seja bem-vindo ao Caxias. Primeiras perguntas do André Gil, do La Pelota RS e o Setorista. Amaral, tu foi campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo, que foi o último clube do interior a conquistar esse título. Como repetir a façanha vestindo agora a camisa grenada? Boa tarde. Olha, eu acredito que é trabalho, dedicação, um grupo unido, um grupo fechado. Isso faz muita diferença, então, com um grupo trabalhador, acredito que a gente possa fazer esse feito. Tu já conhece a cidade e a torcida. O que podemos esperar do Amaral nesta próxima temporada? Podem esperar um jogador aguerrido, um jogador determinado, um jogador que está sempre se dedicando cada vez mais para ajudar os companheiros, para ajudar o clube. Então, podem esperar um jogador de muita determinação e garra. Pergunta do Pedro Rossano, da X-Play TV. Amaral, qual é a tua expectativa para a temporada e como você recebe essa oportunidade na carreira? Olha, eu, primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade. Caxias é um time grande, Caxias é um time que tem uma camiseta pesada, que tem tradição. Então, quando receber o convite, não pensei duas vezes. Cara, a expectativa para o ano é a melhor possível. É trabalhar, é buscar os objetivos e colocar o Caxias onde ele merece. Perguntas do William Mota, da Esporte Serra. Você chega como um jogador da confiança da comissão técnica e do executivo de futebol do clube. Como você recebe essa missão de liderança no vestiário? Graças a Deus tenho essa liderança, graças a Deus o pessoal tem essa confiança. Então, acredito que com trabalho, com dedicação de todos, para que a gente possa fazer uma bela parceria e buscar os nossos objetivos. O que a experiência após o título do Gauchão pelo Novo Hamburgo acrescentou na tua carreira e mesmo nas tuas características como atleta? Acrescentou muito. A gente sabe que a cada ano a gente vai ficando mais experiente. Então, esse título veio para acrescentar cada vez mais. Então, a experiência conta bastante, mas é que nem eu digo, a gente precisa se preparar bem porque não é só a experiência que joga. Valeu, Amaral. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.